Música 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 É Joaninho, Saikanga Yacunda Música 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 Só para enterter um pouco Para, tia, para, olha a colimbação Ai, está saindo Para que não te bate, que eu vou te tirar nos dedos Não me morde, não Não vou brincar com ela, né Para, para, para Faz cagada aí, tia Volta para o teu habitat natural Traz a sujeira, tia Traz a sujeira As garotas são bem pequenas Se peguem uma joaninha, é uma joana boa Ah, não sei não Se peguem uma treira, eu estou fudido Aquela esquina, não, não Vocês adivinharam o que eu peguei, eu dou um doce para vocês Quase É, eu acho que é Peguei um mandi Ah, quer comer sapinho, é Eu acho que é um mandi Ah, soltou Era um mandi, Barbudinho O que que entrou na Olha aí, rapaz, estou até sem remo Vai colher na revista A joana, né, tia Braba Tá, chega neném, Heragem Tá aí, a joana Solta o beijinho É um debate Fazer serviço Direito Cadê o bicho Cadê o peixe, tá vendo meu caiaque Achei Volta Outro Não, um mato Isso aqui é o teu mastro de botar no Olha, 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 olha É, vê que vai cair se atira, né Tá bêbado, né Uma pedra assim, ó Com ponta, com uma canela É, vê que vai cair Não, um, um, uma canela Que bicho me dá, bo, bê Boa, Joanie, ela dá, dá a cairi de ele Já o talit Joanie Cheakunda Filhotinho dentro do Tucunaré Filhotinho dentro do Tucunaré Pior que aparente Tá, vai, vai, te embora Filhotinho dentro do Tucunaré Ah, é lugar Hã? Não, não, não Não É peixe, galho, não, nada Cadê o bicho? Bicho é forte, rapaz Tira o carro Tá na pedra, tá na pedra Vai aqui, rapaz Tira, tira pra cá, tira pra cá Solta a linha O bicho tá aqui, não Ah Ih, eu vi o carro, tá puxando Você foi pra pedra? Que merda Isso, isso, puxa aí Não tem Outra ilha com galho Não, galho, não é galho Só vê que o que fez Olha aqui, galho Não deixa ela ir Não deixa ela ir Soltou 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 Puta merda Era a baia da traíra Deu a paulada e flochou Não, não é a Joana, não Não Ui, brabo Rica traíra Oh, a torna solada Vamos deixar ela pular Pra não escapar Ah, confirmado Isso, vai pra baixo Cansa lá embaixo Boa Boa Boa, hein Vamos pra beira Vamos pra beira Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vem cá Vem cá Vamos ter que pegar Para, louca, velha Não escapa Não escapa, tchau Podia abrir essa boquinha, né Aê Tá embarcada a galo, ó Tá embarcada a galo cinza Bonitaça, ó Vem cá, brilhosa Para, tchau Para, tchau Para, louca Tão te arrebentando os peixes Soltar essa criança Ih, soltinho Vai só encostar na isca Caiu a isca Ah, filha da puta Sampolho, um rabaná Ah, bicho Ah, soltou Ah Quase Quase um pialo Vamos pescar Vamos pescar pesito Na massa Tudo fogo Quase um Todo fogo Boat Então, olha aí, os Acundazinho de Fabrício. Essa aqui é agarrada, agarrada. Não, essas aí elas dão para derreter. E aí brigam, peleiam, 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 peleiam. Não quero saber se o pato é macho. Chega e boca. Te perdeste feio em galo. E rolou tudo. Não, não, aqui é. Estava no meio das pernas. Ela é pesca, né? Ei. Chega e bota. Aí, rapaz. Não. Foi embora. E não volta mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.